Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Programa Nossa Terra, na capital do Bago Vermelho, até o município de Kimbele. Hoje, você vai viajar connosco pelas estradas da província do Ije e conhecer os benefícios da reabilitação da malha rodoviária angolana, os ritmos de uma dança secular. Conheça também um dos grupos carnavalescos mais notabilizados da região. Tudo isso e muito mais, você acompanha agora no Programa Nossa Terra. Boa noite. Viajar pelas estradas de Angola nunca foi tão fácil como nos dias de hoje. Graças à paz e ao projeto de reconstrução nacional iniciado em 2002, este cenário vem mudando para melhor, permitindo assim que povos de várias regiões circulem de um lado para o outro com maior facilidade e que fiquem cada vez mais próximos entre si. Foi isso que a nossa equipa de reportagem constatou na província do Ije. Da sede até o município de Kimbele, são mais de 250 quilómetros de um caminho cheio de histórias e lugares que mostram também como é rico o património natural do nosso país. da sede até o município de Kimbele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Foi cedo que partimos da cidade do Ije. Na paragem do Kijima, homens, mulheres e crianças. A viagem está anunciada. A força de quem chama demonstra a emoção de um trabalho feito com prazer e de coração. A vontade de paizinho não é em vão. A missão é carregar a viatura e seguir por um trajeto, hoje feito em menos tempo e com maior tranquilidade. Kimbele, o caminho está bom mesmo. Estrada, pouco vou chegar em Kimbele. Um dos passageiros vem de Luanda. Desde 2005 que José não visita o Kimbele, sua terra natal. O jovem nem imagina o troço que um dia já passou com os pais. Eu saí lá em 2005, até que viajávamos, é um momento muito difícil. Estou muito feliz por voltar da minha província, da minha terra, onde eu nasci. Estou muito orgulhoso mesmo de chegar lá. Eu já estou antigo nessa via, já vai há 13 anos desde que eu comecei a ir no Kimbele. 13 anos? 13 anos. Muito tempo e tens muitas histórias para nos contar. Sim, sim, sim. Como é que era antes? Diga. Como é que era a estrada antes? A estrada estava muito mal mesmo. Estava muito mal e nós fazíamos, ao invés de um dia inteiro, dois dias, sem chegar no local, sem chegar no município do Kimbele. No interior da viatura, a ansiedade de quem viaja experimenta o conforto, se diverte e aprecia tudo de bom que a natureza oferece. Porque o cenário aqui é só raridade e riqueza. Andar por esse caminho é conhecer o país que temos e que luta para crescer. Ouvir histórias de pessoas como Lando, condutor há quase 15 anos. O momento mesmo era difícil, para ir chegar até o município do Kimbele, era mesmo difícil. Não é pouca coisa. Os mais corações que tivemos de ir lá, somos nós. E naqueles tempos, se sair no Wige, para vir chegar só no Sanzas, e só Sanzas, era difícil. O bote de buracos, de negar até o porre, era pior. Chegando no Sanzas, vão querer dormir. Às vezes, chega até Macocola, o carro vai avariar. Às vezes, cinco, quatro dias, estão lá. Quando eu estava andando também com o caminhão, às vezes, uma semana ainda não chegamos em Kimbele. Sempre estamos no caminho, mas os passageiros tinham paciência de esperar sempre o carro através da estrada. A estrada não estava boa. E nós tínhamos sempre aquela coragem de fazer a viagem do Kimbele, para ajudar o povo do Kimbele. Eu já dormi várias vezes no caminho. Às vezes, o carro está bom, mas o carro colou no sítio, porque a terra de lá, era frágil mesmo. O pneu, o carro carregado, você mete o pneu no sítio, vai ver, o carro está infundiado. Precisa pá, enxadas, para cavar, para você poder sair. Às vezes, você sai aqui limpo, chega lá bem sujo. Mas agora, posso sair assim, limpo mesmo, vou chegar limpo, porque a estrada já está boa. Saí ontem, em Luanda, para ir para o meu país, em Kimbele. Agora, estou vendo a estrada, está muito bom. Gostei da estrada. Está muito bem, gostei muito bem. Agora, não sei, a vila já construíram muito bem, ou não, ainda não cheguei lá. Essa aqui é uma terra natal, onde eu nasci. Estou muito orgulhoso de viajar, com boas estradas. Estou muito orgulhoso da velha. Minha província é assim, está muito bom. À beira da estrada, produtos que brotam desta terra, que alimentam muitas famílias. Banana, mandioca, tomate, couve, até o ginsome. E o maruvo, bebida típica daqui. A primeira paragem é Núnegás. Uma vila bonita e pequena, com uma população estimada em mais de 140 mil habitantes. É preciso calibrar os pneus. A viagem é longa. Quem nos atende é um jovem empreendedor, que em 2009, conseguiu adquirir uma recalchutagem moderna, através do programa Angola Jovem. Eu prestei conta no que eu abri e acredito no que é no Bué. Tudo era tão difícil, mas parece que é fácil. Eu aderiço aqui em 2009. E nesse momento é que está me ajudando também a minha vida. Toda conta já está ligada, já não tenho mais dívida. O meu trabalho está indo bem normalmente, nada de mal. Quer dizer, tudo quando já é possível nesse momento. Hoje, ele emprega outras pessoas e ajuda a criar renda para o sustento de suas famílias. Quando montaram, nós tivemos presente. Já nos ensinaram que isso aqui se trabalha, consonte aquilo aí. Quando pisaste aqui, fizeste aqui, tiraste isso aqui. Também aqui é perigo. Aqui pode pisar e não pode pisar. Também daí conseguimos tirar uma experiência. Hoje em dia estamos aqui. Com essa empresa, nós mesmos conseguimos pão. Nosso pão de cada dia não foi fácil, mas conseguimos mesmo. Seguimos viagem. A estrada, com um pavimento novo, possui uma faixa de rodagem em cada sentido. Um corredor estratégico que liga muitos municípios da província do Is. No Púri, vemos uma Vila Arnasher. Gosto, sim, porque essa é a minha terra. Sim, de cada vez que sabemos que é a nossa terra, nós devemos gostar da nossa terra. Estudo, sim, sou estudante. E por vezes fico a observar o nosso município, como é que é. Vejo o desenvolvimento, vejo muita coisa mudar. Antes não tínhamos as antenas da via telefônica, agora temos, antes não tínhamos a antena da rádio, agora temos a energia. O que? Estações de água, isso tudo. É um desenvolvimento mesmo do nosso município. Aqui, conhecemos um grupo de atletas, que aprende técnicas de jiu-jitsu para dar vida ao município. O projeto da administração local visa também ocupar os jovens com atividades socialmente úteis. É muito importante, sobretudo, para ocupar os momentos que estamos mais livres. Também influencia limitarmos o nível de delinquência. Só que, em contrapartida, outros jovens ainda interpretam mal a modalidade. querem praticar, querem aprender, para usar, então, de bases para marginalização. Enquanto o objetivo é para desporto, implementarmos o desporto, e deixarmos de fazer aquilo que é mau, optarmos no que é desporto. Pois o lema da juventude agora é crescer para fazer melhor no futuro. Pratico o jiu-jitsu, eu sinto o amarelo, e tenho orgulho dessa arte. Todos os jovens gostam de praticar jiu-jitsu aqui, e tenho orgulho. E o conselho que eu deixo para todos os jovens que não praticam isso, tem que praticar, porque é boa arte. Houve um jiu-jitsu muito bom para mim, que aconselham a irmos sair daqui do pôr, e para seguir o meu caminho, para se esperar também para mim. A estrada dinamiza o desenvolvimento, aproxima comunidades, e facilita a vida da população. Os produtos deste comerciante chegam sem problemas. A paragem é bem em frente à sua lojinha. Vou no ijo, vou para Luanda, a busca das coisas, venho vender, para ver se criam meus filhos, tirar minhas cartas, espero para mim conseguir a viatura. Compre arroz, óleo, cerveja, conserva, chocolate, gasosa, sumo, vinho, e água. Na agora a estrada já está boa, já está boa. De aqui para o ijo é só duas horas. Por exemplo, hoje de que saí com seis horas, até quatorze horas eu estou em casa. Perto de Sanza Pombo, pegamos uma boleia de autocarro. O que encontramos aqui, só foi alegria, e muita diversão. Fui no Sanza, do viduí, fui fazer compra do negócio. Comprei com charrabinho, peixe congelado. Durante todo o trajeto é assim, canções com ritmo e mensagens que alertam. O autocarro é antigo, e nessa rota, é um autocarro já conhecido na população. A população está habituada a viajar deste autocarro. É mais ou menos do Sanza para o ijo, ou então do ije para o sanse. De facto, música, elas cantam, e as pessoas vão animando-se durante as horas que a viagem fizer. A cultura é a coisa que não devemos deixar para trás. Por hoje é tudo. É com muito prazer que renovamos sempre o nosso compromisso consigo. Agradecemos sempre pelo carinho da sua audiência. Na próxima terça-feira, nos voltamos com mais reportagens especiais sobre a província do ije. Uma boa noite e uma ótima semana para si. Até lá!